Na beira da praia, na longínqua Itália Anitta contempla as ondas do mar A mão poderosa de um louro pirata Levou-a pra longe da terra natal Anitta morena da pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho num braço, no outro um fuzil Um filho num braço, no outro um fuzil Amante de noite, soldado de dia